Oi E aí 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 Então galera, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês aqui E um handout até que especial, vocês vão ver, é que a Arbalhete, que é o fuzido de fusão linear muito usado no PvE, então eu decidi pegar ele do PvE e usar no PvP, pra ver como ele é, né? Ele tem aqui a força composta, dispara-bavotes que causam dano que consideravam as escudos combatentes eficazes contra campeão de barreira, totalmente inútil pra PvP, né? Não tem nenhum campeão de barreira lá. E quebra-bavadora, quebrar um escudo de inimigo que está com arma, a torna mais vulnerável a danos cinéticos por um breve período. Decente pro PvP, não um dos melhores perks, obviamente, mas é decente. E aqui tem o catalisador, quebrar o escudo de um combatente com esta arma, enche-se o carregador a partir das reservas, armas energéticas, recupera a munição, atinge o escudo do combatente com elemento equivalente. Então, como vocês veem, é uma arma muito de PvE, né? Então eu decidi pegar ela aqui no PvP e ver como ela se sai, e só ver que, mano, foi... Já virou minha intro aí, foi top demais. Eu vou estar usando aqui uma das minhas submetraduras favoritas, Iriti Ayura, com o carro do mortal, esquentando, que é o do tático, extremamente forjado no martelo, alcanço como obra-prima, e aqui cap de criculo como mod, que dá seu botão no alisador. É aqui a pérola amarga da câmara de cristal. Então, vai transponsar o caçador e bora lá pra gameplay. Aqui vocês mostram o handout que pode ser bom, dependendo de como você joga. Então bora lá. Pra direita. Esse cara tá aqui na frente. E bora em um. O bom do bora, velho, é que ele já deixa a pessoa em análise. Infelizmente, cara, eu devia ter continuado pulando. Eu não esperava o cara aparecer ali. Eu reparei que ele tava com o capacete do blink, então ele chegou bem ali. Bem rápido até. Aqui. Foi. Ah, cara aqui. E aí, não olha pra mim, não olha pra mim. Obrigado. Boa. Fica aí. Tem cara na B. Acho que é só um cara, velho. Tapei lá. Bora. Acho que esse cara foi. Pera aí. Isso dá de sacanagem, velho. Cara, esse capacete pode parecer ruim, velho. Volta aqui. Para de ir embora. Foi os três. Pode parecer ruim o capacete, velho. Mas, tipo, se você é bem usado, digamos assim. Cara, você consegue fugir de umas coisas, velho. Muito foda. Tá de blink. Com certeza o cara vai dar a cara, né? Olha isso. Dá um tiro. Cadê ele? Fica lá na esquerda, velho. Oi. Tem cara vindo pra direita. Acho que é o cara do GL, se eu não me engano. Foi. Granada. Massa atrás. Por quê? Daí o cara persecutou lá. E a gente foge. A gente mata o cara ali, com certeza, né? Nada vai correr errado. A gente não matou o cara, velho. Nada demais isso, velho. A gente vai à esquerda. Dois caras. Fugir. Um tiro. Não, velho. Caralho, o time inteiro aqui veio. A gente foge. Como é que tem o time inteiro ali, velho? Palfado. O cara tá no tiro, velho. Não vai ruxar. Cara, o time inteiro tá andando tudo junto, velho. A gente matou o cara aqui do blink, velho. Acho que ele entrou muito o time inteiro ali, velho. Que que é isso, velho? Oi. Tem mais uma pesada. Um tiro. Foi. Devour. Especial. Consegui matar um cara com body, velho. Com um cara que eu vejo. Tive que mirar na cabeça, né? É o hábito. Procedor hábito é maior. Foi. Fantasma. Tem um cara na esquerda. Um cara aqui na direita. Interessante seria matar esse cara aqui. Foi. Deixa eu ver medalhas. Ultimate. Mais munição. Não, mano. Quando eu vi a bomba nova, quando eu escutei o barulho, eu falei assim. Com certeza, ele tá usando um blinker, ele sabe que ele provavelmente estará usando a outra bomba nova, velho. Que você taca, tipo, dá o blinker e você taca imediatamente pra baixo, né? Em vez de aquela explosão gigante. Aí eu pensei, né? Com certeza vai ser essa. E não foi. Aí quando eu reparei que não era, que era tarde demais pra mim. Enfim. E assim acabou o streak, né? Mentira. Olfato. Não. Mano. O bom dessa partida é que todo mundo começa a pegar super, né? Aí todo mundo começa a usar. Aí eu sou o centro das atenções. Por quê? Matos caras. Mais um. Mais outro. Aí começou a festa de super, cara, velho. Foi. Foi. Mais outro. Mais um. Que isso, velho? Deixa eu matei um sink aqui, velho. Caralho. Cara, eu... Vou pegar essa aqui. Vamos aqui pegar. Cara, vindo. Não dá nada. Boa. Tem um super vindo, velho. Agora, por onde? Por aqui pra esquerda. Basta ali? Não, ultimate. Você não entra na frente, né, velho? Sai da frente, velho. Ali na esquerda. Vou nele. Ultimate tá avando o tiro dele. Foi. Cara aqui no meio. Foi também. Vou pegar esse aqui. E beleza. Quatro munições especial. Boa. Não, volta aqui. Mano. Que tristeza. Pera aí. Aqui. Porque esse cara ia estar lá ainda. Não foi o caso. No mesmo lugar, eu falo, no caso. Ali. Só que tem o ultimate na esquerda. Pra cá. Cara na B. Foi. Clipe. Estou esperando o brinco do cara, velho. Foi. Mais um devorar aqui. Pra mim. Valeu. Super. E um. Marca aqui pra direita. Vamos atrás dos caras. Vamos aparecer já já aqui, ó. Não, velho. Eu queria ir nos caras de cima, velho. Deixa eu ver. Não vou conseguir ver direito. Boa. A gente vai embora. Não. Opa. Uma nova dele. Acertou. Boa. Pegar os orbs aqui. Boa. Se tivesse orbs, né? Não faz. Ah, não. Tô aqui. Boa. Boa esquerda. Invisível. Boa. Boa. Boa também. Mais um tira medalhas. Ele, infelizmente, é o tiro agora. Mano. Não, velho. Cara, eu tentei. Infelizmente, já tava tão perto dele, velho. Que uma dose ali... É... Provavelmente mata. Enfim, se eu não tinha mais medalhas... Eu tô fazendo essa partida aqui, selo. Deve ter cara aqui na direita. Deixa eu ver. Boa. Ali. Não sei se vai ajudar ou não. Talvez a gente vai ajudar. Boa. Eu quero pegar essa munição aqui, velho. Valeu. Não. Mano, não demora demais pra cagar essa aqui, velho. F. F. Bora aqui pra esquerda. Valeu a pena ficar na... Ali da esquerda. Muito cara. Cara, puxando o meu team match. Fica melhor pra ver se ele aparece. Massa. Não. Não. Não, 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 não. Não vai roxar. Ainda bem que eu dei a gasmão, velho. Senão, tá muito fedido. Mentira. Desgraçado, velho. Bita. Pra quê? Eu falo, mano, eu falo aí. Isso atrai todos os supers pra mim, velho. Porque eu mato os caras, velho. Aí os caras ficam puto comigo. Aí pronto. Isso que eu prevenho tudo em mim. Não vejo. Boa. Fica aqui embaixo. O que é isso? Galera, bora ver quantas kills. Cara, eu não chuto umas 60, mas fico perto, velho. Isso é louco, mano. 49 kills. 9.8 KD, galera. Duas não tinham medalhas. E, cara, que partidas. Galera, espero que vocês tenham gostado da gameplay. Obviamente, todos os volvodáuticos que eu mostro aqui são dependentes da tua gameplay, de como você joga, se você gosta da arma também. Então, em Fusão Manear, eu gosto um pouco de usar eles. E essa é a minha, eu amo usar elas, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Partiu, vossos amigos. Galera, vagas disponíveis. Não sei até quando as vagas vão estar disponíveis, né? Na verdade. Pra dicas no Discord. Então, aproveitem. Virem membros aqui do canal Nível 2 e você terá acesso lá no Discord automaticamente. É só mandar mensagem. E eu te dou o acesso. Então, mesmo Nível 2, aproveitem. Que eu não sei até quando vou liberar essas dicas, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Partiu, vossos amigos. E, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau.